Sabe você faz bem pra mim, tua presença me contém Nós dois entrelaçar, juntos não tem pra ninguém Só no momento que eu tô, impossível de negar Prefiro terminar aqui, do que você me ver trair Grana pra juntar, pra te encontrar, depois que eu fizer 30 Muito pra viver, várias pra eu comer, lembra de nós dois na fita Seu recado eu guardei no meu ser Vou embora, mas saiba que eu vou voltar Agora não tô preparado pra 23 anos, não foi, dois, dez Seu recado Seu recado eu vou voltar